Bom galera, eu vim contar pra vocês o que aconteceu Ontem eu terminei minha live E assim que eu entrei no chuveiro, depois de 6 horas de live eu entrei no chuveiro Eu ouvi uns gritos, minha irmã berrando no portão Minha mãe batendo na porta Falando que a Duda tinha caído no colégio E tinha se machucado muito feio Tinha quebrado o braço E que a ambulância tava no colégio me esperando pra mim levar ela pro hospital Na hora, tipo, não tem como A gente entra em pânico, não tem muito o que fazer E eu fiquei realmente, tipo, paralisada Foi tipo, caramba, na verdade paralisada não Porque eu saí, o portão não abria Eu arranquei o portão, quebrei o portão fora E quando eu cheguei no colégio Era a saída do colégio, muita criança descendo E eu subindo desesperadamente pra chegar Pra ver o que tinha acontecido Então, quando você é mãe é muito diferente, né? Façam pra você, mas não faça pro seu filho, quem é mãe sabe E eu fiquei muito preocupada Porque eu não sabia o que tinha acontecido A Maria saiu pra ir pra aula e de repente alguém me liga Dizendo que ela tinha quebrado o braço Quando eu cheguei lá, o bombeiro mandou eu sentar E falou, calma mãe Senão a gente vai ter que atender você Realmente eu fiquei extremamente pálida E na hora foi um choque pra mim E quando eu cheguei lá, eu vi o braço dela todo torto, sabe? Tava assim, tudo pra fora Tava muito esquisito Extremamente torto, mole, assim Mas na hora eu vi, eu cheguei E eu percebi que ela já tava em choque, né? Ela tava totalmente paralisada Ela não falava, ela não tinha reação nenhuma Aí eu guardei meu pânico Guardei meu desespero E comecei a conversar com ela, sabe? Aí comecei a calmar ela Aí os bombeiros começaram a arrumar ela Então, de lá A gente foi direto com a ambulância Pro primeiro hospital Como é que você tá? Tá bem? Tá bem? Passa bem? Tá? Leva um susto? Então tá bom Chegando lá no hospital Eu gravei um pouquinho pra vocês Eu vou marcar Porque eu gravei, na verdade, pro pai dela Que também tava desesperado Então eu mandei esse videozinho pra ele E os vídeos que eu mandei pra ele Vou tá mostrando aqui pra vocês Ó, gente Passou um susto Mas a gente vai... Ela vai ter que fazer uma cirurgia Ela quebrou o bracinho em dois lugares Não, Duda Tá doendo? Um pouquinho Não? Ela tomou uma injeçãozinha Ela me deu um susto Porque quem quase morreu do coração foi eu Ela chegou branca Eu cheguei branca? Claro, quase desmaiei Quase que o bombeiro me manda sentar Foi isso? Eu cheguei branca? Chegou Eu levei um susto Eu tava em live, cara Eu tinha acabado de sair da live Aí eles falaram pra mim Pra mim assim Bombeiro, tô esperando tu pra levar tua filha pro hospital Que ela quebrou o braço A gente acabou de bater um raio X E realmente ela quebrou o braço em dois lugares Vai ter que passar por uma cirurgia E a gente tá esperando o bombeiro pra levar ela pra outro lugar Não é, Duda? É Mas você é muito forte Tá muito forte Pra quem quebrou o braço em dois lugares Te amo Pode ficar tranquilo Tá tudo bem Porém ontem a gente tinha não dormido a noite toda Praticamente eu tô virada A gente foi pro hospital Na minha cidade E de lá eles encaminharam a gente pra um outro hospital E caiu mal temporal Tava um temporal gigante Parece que quando as coisas estão ruins Tudo desmorona, né? Eu tenho muito esse sentimento Parece assim que quando uma coisa vai ruim De repente cai um mundo de chuva E a gente tinha que pegar a BR Porque o hospital que tem aqui é geral, né? Mas tem um hospital especializado em criança E foi pra lá que a gente levou ela Chegando lá no hospital Ela foi atendida Ela tomou uma injeção pra dor Bateu um novo raio X E de lá, galera O que acabou acontecendo? Eles falaram realmente Vou mostrar pra vocês Que ela quebrou o braço em dois lugares Mas Dani, o que aconteceu? Aqui foi onde tu quebrou Vai ter que fazer cirurgia, tá vendo? É E aqui foi onde quebrou também Tá vendo? Esses dois lugares aqui Esse daqui que vai ter que fazer cirurgia E aí, como tá? Não, é engraçado Sabe o que que é? Ela tá rindo, cara E eu tô muito brava com isso Porque ela veio cantando no carro E olha ali Tu quer que eu comece a chorar? Eu vou te mostrar o vídeo que eu gravei do braço dela Tá, conta pra mim Senta aí Que eu quero saber Basicamente, sinceramente Falar pra vocês Eu não sei Só ela que sabe Mas o que ela comentou Foi porque Tinha uma aula vaga, né? A última aula era vaga E tinha Tem duas quadras no colégio E na primeira quadra Tinha os meninos jogando futebol E na quadra do lado Tinha as meninas Que estavam jogando vôlei E eu conversando E nesse meio tempo A bola que os meninos estavam jogando futebol Foi jogada pra outra quadra E nisso ela saiu correndo Pra pegar a bola Pra jogar pros meninos, né? Até então é a versão que ela conta, galera Eu não sei, sinceramente Como que realmente aconteceu É Eu fiquei Meio que tão em choque Que eu não conseguia nem entender O que ela tava falando E na hora que o menino foi buscar essa bola Ela veio e encontrou a ele Pra jogar bola pra quadra dos meninos também E eles se esbarraram E no que eles se esbarraram Ela caiu Foi bem grave Porque tipo Não vai conseguir ser só com o uso de tala Pra voltar Quebrou o osso Eu vi no réus X aqui do lado E o outro também Então ela vai ter que passar por cirurgia Por enquanto Eu só peço que Vocês mandem energias positivas Eles vão estar me ligando ainda hoje Pra poder passar A data exata E por conta do vírus Todo mundo tá Tá muito tumultuando Tá todo mundo meio que desespero A única coisa que eu posso falar pra vocês Galera É tipo As aulas tão sendo canceladas Mas evitem sair na rua Evite shopping Evite aglomeração A gente não tá em férias A gente tá em momento de prevenção Porque Se eu posso falar uma coisa pra vocês Se previnam Cuidem Porque Pessoas tão falando muito Né No caso Ah Mas só mata a pessoa mais velha Só é letal pra quando a pessoa Tem imunidade baixa Mas é por essas pessoas Galera Que se a gente tem saúde Se a gente é forte A gente tem que cuidar Porque essa pessoa Com imunidade baixa Pode ser o teu primo Pode ser o teu avô Pode ser o teu pai Então cuidem Cuidem não por vocês Mas cuidem por outras pessoas também Então É Foi um susto gigantesco Eu realmente Fiquei bastante em choque Ela chegou ontem Eu gravei um pouquinho pra vocês Ela já tá bem melhor Tá Ela já tá medicada Ela tá com a tala E agora a gente vai estar esperando Pra marcar a cirurgia E eu vou estar É Mostrando pra vocês Acompanhando Quero agradecer A todas as mensagens Ontem Eu não consegui responder nada Porque realmente Eu tava muito em choque Não consegui gravar também Eu gravei só a parte De algumas partes Da ambulância Porque eu tava mandando Pro pai dela Porque ele também Tava em desespero Vou gravar isso Eu só queria que tivesse luz Porque depois do cagado Que tu me deu Tu tá aí cantando Como se nada De vez acontecido Maria Eduarda É isso? Depois de eu ter quase Morrido do coração Você tá cantando? É? Tá tudo bem aí Maria Eduarda? Aham Com uma tala no braço? Cirurgia marcada pra amanhã? Aham É É Não vai pra amanhã Não vai ver Aham Você tá bem? Aham Tá tranquila? Tá com dor? Não? Não tá bom Doida Não me dá susto não Paraca E aí Como você tá? Bem Paramos na farmácia Porque assim ó A cirurgia na verdade Deixa eu ver se não são isso aqui Tem luz aqui nessa bagaça? Não Nossa Que luz forte Nossa senhora Então assim A cirurgia vai ser marcada amanhã Né? A gente vai ver amanhã né? Vai ver amanhã Por enquanto eles botaram uma talinha Tá vendo? No braço E Eu tenho que tirar essa posteira É Foi duas fraturas galera Foi tipo É tipo Meu osso é assim Tem duas partes do osso Daí essa Tem uma parte assim ó Que saiu Ai Não tem um rachis aí Mas não dá pra mostrar aqui Depois eu mostro Depois vocês vão ver Mas tipo Sai uma partezinha aqui assim E na outra aqui assim Ele só rachou assim Mas É meio estranho Por que você tá tão feliz? Era pra mim tá triste? Tu comeu? Aham Tá bom Toma pra casa? Tá bom Eu quero ver como que eu vou tomar banho com essa tala Não Vou ter que ajudar né É O que aconteceu? Eu não lembro de sair não Nunca falar Coitado lá aqui Nunca contar Ah não Você esbarrou em alguém É E foi de propósito Não sei Aí a pessoa te empurrou E você caiu Uhum E se machucou Uhum Eu cheguei lá Ela tava branca 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 assim ó Eu cheguei lá Ela tava brancona E aí filha Como que você tá? Tá melhor? Uhum Mas vamos esperar a cirurgia? Nossa Deixa eu mostrar aqui Ó gente Esse braço aqui Foi onde ela machucou Realmente Esse daqui é mais ralado Mas Tá boazinha? Comeu? Tá sentindo dor? Não? Tá tudo tranquilo? Agora é só esperar a cirurgia ser marcada né filhinha? É E cuidar né O que você fala pras pessoas aí? Não corre pelo amor de Deus Não corre? Não bate nas pessoas? O nosso corpo é muito fraquinho né filha Às vezes a gente não sabe disso né Então as pessoas tem que O pior é que eu não tava correndo Eu tava andando Tava andando? E o menino me empurrou Ah entendi Mas você caiu em cima do braço? Eu acho sim Entendi Porque o osso ele foi pra ficar assim Tá pro lado né Mas tá tudo tranquilo né Tá tudo bem? Uhum Você tá bem? Tô Então tá bom Algum recado? O que que é isso? Um palinho Que bonitinho Tá tudo tranquilo então? Então manda um beijo pra todo mundo Que mandou muita mensagem pra você Obrigada gente pelo apoio É isso Um beijo pra vocês né Quando a gente faz a cirurgia A gente A gente Vai falando né Beijo Tchau 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 Tchau